Olá, Woodstock. É impossível não falar sobre a situação de calamidade que as enchentes trouxeram para o estado do Rio Grande do Sul. Inúmeras pessoas atingidas, diversas casas submersas, crianças, adultos, animais perderam suas vidas. E como a nossa comunidade pode ajudar. E diante disso, as pessoas insistem em chamar essa catástrofe de desastre natural. Mas de natural isso não tem nada. Na verdade, são consequências das ações humanas. Por isso, sejamos povo por povo, mas também sejamos povo pela natureza. Somos parte da magia. Fazemos parte do mundo que sofre. E como humanos, que abraçam a causa espiritual. Alcançar quem está passando por batalhas é de enorme integridade ao nosso meio. Estamos aqui juntos, para que vocês também se juntem a essa causa e movimentem a sua fé. Acendam velas. Façam suas orações. Manifestem. Enviem suas vontades. Ergam a espiritualidade a favor. Chame seus guias. E direcionem a este momento que não afeta só quem está nas enchentes, mas afeta a todos nós. Temos que ajudar quando o mundo chora e estender as nossas mãos e as nossas forças. Pois quando um ser e a natureza grita por socorro, a gente tem que agir. Mas não serão apenas orações e feitiços que ajudarão as pessoas em meio ao desastre. A bruxaria precisa se mostrar viva. E precisamos nos unir também para doar. Sejam roupas, alimentos, bebidas, água, itens de higiene básica para agências de correio ou para ONGs que estão aceitando essas doações. E também para os PICs aqui abaixo. Nós aqui do Rio Grande do Sul estamos vivendo em completo desespero. Falta de água, luz, comida. Sem contar as centenas de pessoas que perderam tudo, inclusive seus entes queridos. Faça parte dessa chama. Faça parte da água, luz, esmime de Deus. Faça parte da água, luz,ειá e desermine de